Não, porque eu nem... não tenho condições de ler. Eu tô sem o óculos já faz uns quatro meses e não deu pra me comprar ainda. Pushkin, um grande pueta-russa, Pushkin. Zibia Gasparetto. No momento, tô um pouco longe dos rios, porque eu tenho um neto pra cuidar. Eu gosto de ler, mas preguiça fala mais alto.